Neste vídeo apresentaremos a vocês o helicóptero Tiger da Airbus. Durante o evento Paris Air Show, uma feira internacional de negócios da indústria aeroespacial que ocorreu em Paris no final do mês de junho, aconteceu a apresentação de uma única aeronave de asas rotativas voltada para ataque, sendo esse veitor o Eurocopter Tiger. O Exército Brasileiro tem um programa para adquirir 12 a 24 helicópteros de ataque, a Marinha do Brasil também pretende adquirir aeronaves do tipo para operar a partir do navio multipropósito atlântico em apoio ao desembarque de seus fuzileiros navais. Então vamos apresentar a vocês esse helicóptero de ataque apresentado recentemente na Paris Air Show. O Eurocopter Tiger é um helicóptero de ataque desenvolvido pela empresa franco-alemã Eurocopter, agora conhecida como Airbus Helicópteros. O desenvolvimento da aeronave começou durante a Guerra Fria, e foi concebido como um helicóptero antitanque para ser usado contra a União Soviética durante a invasão terrestre da Europa Ocidental. A partir de 1984 governos da França e da Alemanha Ocidental emitiram uma nota para desenvolver um avançado helicóptero de ataque, foi daí que surgiu o Tiger. A aeronave é fabricada desde 1991 até a presente data, foi registrado a produção de 206 unidades do Tiger até meados de 2013, o mesmo está em operação nos exércitos da França, Alemanha, Espanha e Austrália. O helicóptero tem um comprimento de 14 metros e uma altura de quase 4 metros, tem um peso de 3.060 kg, chegando carregado a estar com um peso de 5.090 kg. Está equipada a aeronave com dois motores turbo Maca RR de 958 kg a escada, esses motores que levam a aeronave a uma velocidade máxima de 290 km por hora. O teto máximo de voo do Tiger é dos 4.000 metros de altura. Entre armamentos a aeronave pode transportar uma gama variável de armamento, o que pode estar presente nos hardpoints do vetor, 19 foguetes de 70 milímetros, 4 mísseis à terra, e até 2 mísseis à armistral. Um canhão pode ser também instalado no nariz do helicóptero. O que acharam do helicóptero Tiger, seria interessante para as forças armadas do Brasil, a vale destacar que o preço da unidade do helicóptero é 29 milhões de dólares a unidade. Para se ter uma ideia de comparação, o T-129 Ataque da Turquia apresentado oficialmente ao Brasil tem um valor unitário de 50 milhões de dólares. Suas visualizações e suas curtidas, são de muita importância para o crescimento do canal. Deixe seus likes. Obrigado!